Ai, que saco ter que explicar a tupa, cara. Viver no século XXI. Oi, gente, como é que vocês estão? Hoje a gente vai falar um pouco sobre as coisas que ninguém te fala sobre servidores mágicos. Bom, o nome do vídeo é realmente bem auto-explicativo. Mas antes de começar, eu preciso conversar com vocês sobre uma coisa muito importante. Nos dias 3 de novembro e 17 de novembro, eu vou estar dando oficinas de criação de sigilos mágicos. No dia 3 de novembro em Curitiba e no dia 17 de novembro em São Paulo. Então, se você que é de Curitiba, São Paulo, de qualquer outro lugar do Brasil e tem certeza que está a fim de ir, manda um e-mail para mim que a gente vai estar te mandando todas as informações sobre a oficina, com ementa, horário, material necessário para levar. A inscrição é muito necessária e que seja feita por e-mail. Só marcar a presença no evento do Facebook não vai garantir sua vaga, beleza? Também gostaria de lembrar vocês que eu faço acompanhamentos de tarot mensal, que configuram quatro sessões no mês e também faço atendimentos individuais. Então, se você tiver alguma curiosidade e quiser mais algumas informações, você pode também entrar em contato por e-mail, tá? Todos os e-mails vão levar a mesma caixa de e-mail e a gente vai responder vocês bem rapidinho. No vídeo de hoje, eu e a Mia, a gente separou algumas perguntas para responder a vocês sobre servidores mágicos. Algumas coisas são realmente bem básicas e as outras eu diria que são um pouco mais avançadas. Não exatamente por questões técnicas, porque servidor sempre foi servidor, mas sim por questões de malandragem. Tem muita malandragem no meio e que muita gente não está muito ligada nisso. A primeira pergunta é o que são servidores? Servidores em si são programações mentais. São o momento em que você acessa um estado alterado de consciência e as pessoas do TI vão me entender muito bem quando eu falo de parcionar a memória. O parcionamento da memória de um computador é quando você separa segmentos da memória para que você consiga jogar certos arquivos em um pedaço da memória, outros arquivos em outra. E quando você precisar fazer um backup, você pode resetar um HD, mas não todos. Então, quando a gente fala que a gente utiliza uma parte da mente para poder fazer o servidor, é como se a gente separasse uma parte do nosso subconsciente para trabalhar diretamente com o intento que a gente quer. Já que ele é enorme e infinito, a gente pode muito bem pegar uma parte desse subconsciente para trabalhar com outras coisas. A diferença é que o servidor precisa de um limite, ou a quantidade de servidores precisam ser limitadas dentro da consciência humana, porque primeiro que você precisa alimentar todos, segundo que você precisa ativar todos, e terceiro que você vai precisar também ter a compreensão de como eles trabalham. Se você coloca muitos servidores para trabalhar ao mesmo tempo, fica difícil até de você distinguir qual está fazendo o que e como reconhecer os efeitos deles no seu dia a dia. Mas é claro, se você for uma pessoa senciente, e uma pessoa onipresente na sua vida, você pode muito bem usar quantos você quiser, mas aí eu não garanto que você vai conseguir reconhecer os sucessos. E aí você vai acabar atribuindo sucesso de um a outro e vai acabar tratando tudo como um grande viés da confirmação. A próxima pergunta é do que são feitos os servidores? Os servidores são feitos de energia mental. A energia mental em si não é mensurável e ela não é palpável, mas os servidores são feitos de consciência. Na verdade, eu diria que eles são feitos de subconsciência. A nossa consciência acessa o subconsciente para que lá a gente consiga utilizar aquela matéria-prima como objeto de manifestação. Mas até que isso aconteça, o servidor é simplesmente feito de ideia. O servidor primeiro é feito de ideias, do plano de manifestação das ideias, como já diria Platão, se eu não me engano. Mas depois disso ele se torna matéria-prima da subconsciência. Porque vai ser a sua própria subconsciência que vai trabalhar em direção ao que você quer, direcionada ao plano de manifestação necessário para que ela execute o trabalho. Onde moram os servidores? Bom, como eu disse, os servidores são feitos de subconsciência. E os servidores, no caso, eles utilizam o espaço físico do seu cérebro, porque é a sua máquina mental que manifesta eles. Numa escala menor ou numa escala maior, dependendo de para onde você atribui importância ou talvez funcionalidade, o servidor habita o seu subconsciente. Ele é feito do subconsciente e ele habita o subconsciente. Ele atua sobre ele mesmo, no final das contas. Se ele é e habita o mesmo espaço, significa que ele atua sobre ele mesmo. E no momento em que você torna a sua subconsciência atuante sobre ela mesmo, você faz com que o seu subconsciente influencie tudo aquilo que ele alcança, tudo aquilo que ele toca. Sabendo que tudo aquilo que a sua subconsciência alcança, previamente já foi alcançado pela sua subconsciência, que habita não só na sua visão objetiva, como na sua visão periférica, e não só no seu pensamento objetivo, como no seu pensamento periférico. Servidores podem te vampirizar? Servidores podem te vampirizar e vão te vampirizar. A diferença é qual o mecanismo de vampirização e qual a alimentação dessa vampirização. Porque, por exemplo, um servidor que se alimenta de energia emocional, ele pode te vampirizar? Sim. Mas em qual momento a gente atribui aquele vampirismo prejudicial? No momento em que, por exemplo, se você é uma pessoa que sabe que está em depressão e você quer utilizar o servidor A ou B para se alimentar da tristeza gerada pela depressão, na intenção de talvez esse servidor comer a sua tristeza ao ponto de que ela acabe em determinado momento, você precisa entender que se o seu subconsciente compreende que aquela parte dele, a partir daquele momento, só existirá se ela se alimentar daquela tristeza, ele pode muito bem gerar mais tristeza para que ele não perca a alimentação. Já que o termo alimentação ele provém também do primeiro circuito de consciência que é o circuito da biosobrevivência, que é justamente o circuito que está ligado dentro do sistema dos oito circuitos de consciência, é o circuito que está ligado à satisfação pessoal e à segurança. Já falei sobre esse circuito, inclusive, no vídeo sobre enriquecer com magia. Os servidores em si, eles podem te vampirizar em si porque de qualquer forma existe a necessidade de uma troca energética. E nem sempre essa troca energética, ela é benéfica. Mas é claro que quando essa troca energética ela é benéfica, fica tudo bem. Porque é como no seu trabalho, você acha que, ainda que você esteja muito satisfeito, o seu patrão não te vampiriza, se ele utiliza a sua energia vital que manifesta a sua vida para que ele consiga enriquecer em troca de uma parcela desse enriquecimento, que cá entre nós é muito pequeno, então, a todo momento, existe o vampirismo. O que a gente precisa compreender e levar sempre em consideração é se se essa troca energética é benéfica ou não. Na verdade, eu não diria nem benéfico em si porque muitas coisas que a gente não atribui valor ou que a gente não atribui satisfação pessoal ainda assim são benéficas. Mas, espera, se... Eu tinha vento. Eu tenho uma dúvida. Mas se é uma troca energética, então não é vampirismo. É vampirismo, sim. Mas eu tinha o sininho de vento. Todo vampirismo é troca energética. Por exemplo, quando um hater na internet e a gente vê que um hater está vampirizando uma galera num fórum, o que ele está fazendo é utilizando a insatisfação pessoal dele como ferramenta para atacar pessoas e, em troca desse ataque, ele recebe a atenção das pessoas. E aí, cada um que cede o pescocinho para um hater desse tem que saber da sua preservação energética. Espero que tenha ficado claro sobre o vampirismo. O lance todo é que já que a gente está falando de servidores, a gente está falando de servidores que vampirizam. Vampirizam de uma forma negativa. E existe, sim, a capacidade de servidores vampirizarem de forma negativa. Seja por uma incapacidade sua ou por algum deslize seu no desenvolvimento do contrato ou pela sua própria incapacidade de analisar a narrativa de um servidor alheio, como a utilização de servidores públicos. Quando a gente vai utilizar um servidor público, a gente precisa analisar não só a narrativa do contrato, como também a narrativa da funcionalidade dele. Se você compreende muito bem do que é um servidor, você vai saber que servidor A ou B, quando ele começa a fazer muito mais coisas do que manda o contrato dele, você pode ter certeza que existe um contrato por trás para que essas funções sejam executadas. Porque um servidor não é um Deus. A divindade, toda divindade, ela é feita da fonte de vida humana, da fonte da consciência humana. Isso é uma divindade. Uma divindade é um arquétipo que parte da função de vida humana, que parte do ímpeto de viver, ainda que seja morte, porque cá entre nós nós temos Eros e Thanatos, que são divindades que têm a mesma fonte, que tanto é o sexo quanto a morte, eles têm a mesma fonte, e não deixam de ser divindades, porque fazem parte do ímpeto de viver humano. Qualquer coisa que corresponde à intenção do ego, tudo o que parte do ego não tem correlação objetiva com a fonte de vida humana. Tudo o que corresponde ao ego, ele vai de contra o ímpeto da vida humana. Não que seja prejudicial, mas é justamente também o polo oposto que balanceia o nosso subconsciente indo em direção à vida e o nosso subconsciente indo em direção à destruição, que é todo momento destruição e construção, e entre isso tem a manutenção, fórmula de Yaô ou Trimurti, se vocês quiserem trabalhar assim. O que são tulpas? Cara, tulpa é o seguinte... Ai, que saco ter que explicar tulpa, cara. De pleno século XXI. A tulpa, na verdade, ela parte de um vocabulário budista tibetano onde certos pensamentos tomam consciência de si ou certas palavras tomam consciência de si e a partir daquele momento elas têm um comportamento independente. E dentro da narrativa tibetana ou budista, seja lá qual for, porque eu lembro que se todos os budismos têm, é tulpa. Mas eu sei que o budismo tibetano tem tulpa. No budismo tibetano, as tulpas correspondem a pensamentos que criam independência. Não necessariamente benéficos ou maléficos, mas são pensamentos e palavras e muitas vezes até mesmo objetos que criam independência a partir da prática. Trazendo para a nossa consciência pós-moderna, a gente tem que levar em consideração que tulpa hoje, dentro da nossa comunidade esotérica, se tornou um objetivo de vampirização a partir de uma pessoa que só falou assim Ah, deixou de ser servidor, agora é tulpa e está chupando o cu de geral. E aí a gente adotou isso para o nosso vocabulário. Então tudo bem, vamos utilizar isso. Um servidor, ele pode virar tulpa a partir do momento em que o servidor se torna objeto de obsessão. Porque tudo aquilo que é objeto de obsessão assume independência sobre aquele que observa. Então no momento em que você se torna obcecado pelo servidor, automaticamente ele cria uma independência maior. Porque o comportamento dele foge do contrato e parte para as suas concepções pessoais do comportamento dele. Então a responsabilidade sobre um servidor atuar na sua vida como tulpa é sua. Porque você se tornou obcecado sobre esse servidor, você se tornou obcecado sobre esse símbolo, seja lá sobre o que for, e naquele momento ele tomou uma independência maior do que a sua e começou a te utilizar como ferramenta dele e não o contrário. Lembrando que todo servidor e sigilo é ferramenta. Ferramentas obedecem o operador. Você não pode botar a culpa no martelo que martelou o teu dedo se o martelo estava na sua mão. Então você vai tomar no seu cu pra lá, frouxo do caralho. Porra, não, sério, agora eu falei com pessoas. O que são planos de manifestação? Planos de manifestação são os palcos onde o ator vai atuar. Próxima. Não, é sério, o plano de manifestação em si, na verdade ele pode ser compreendido em duas partes e ele pode ser objetivamente essas duas coisas. O plano de manifestação, ele pode ser objetivamente onde o servidor vai ser ativo, que é diretamente da sua psique. E o servidor, ele também pode atuar no plano de manifestação onde você quer que ele atue. Por exemplo, um servidor astral que atue sobre a atração sexual do operador para as pessoas. O operador, a partir daquele momento, utilizará o servidor para manipular as energias e atrair pessoas sexualmente de acordo com o objetivo do operador. Naquele momento, os planos de manifestação que o servidor vai atuar são os planos de manifestação ligados diretamente à atração sexual, que podem ser o biológico ligado diretamente ao desejo biológico do sexo, pode ser também ao psicológico, pode ser no campo mental. Você pode também subdividir, se você quiser ser mais objetivo dentro do seu trabalho com o servidor, você pode subdividir a psique humana e trabalhar com... Você pode trabalhar diretamente com o objetivo da interação social, você pode botar ele para trabalhar no plano de manifestação do libido, você pode trabalhar no plano de manifestação psicológico e biológico da compreensão dos feromônios, você pode trabalhar com o servidor astral também ligado diretamente ao plano de manifestação da autoestima, você pode trabalhar com os planos de manifestação também ligados à figura de Vênus, que são as figuras do prazer, a área psicológica e cerebral do prazer, se você conhecer um pouco do mapa cerebral, você pode também atribuir o plano de existência desse servidor, o plano de manifestação a cada uma dessas singularidades, e bem, é isso, isso é o plano de manifestação, é objetivamente onde o servidor vai se manifestar, não esquecendo também que plano de manifestação é onde ele primariamente se manifesta, você pode também através do estado alterado de consciência tornar objetivo o plano de manifestação dito onde ele vai se manifestar por primeiro, onde ele será ativo, porque a gente pode também utilizar o servidor ligado diretamente a... bom, eu não lembro mais o que eu estava dizendo, vou para a outra parte. bom, a outra pergunta eu já até respondi, que a próxima pergunta era quais os planos de manifestação os servidores são capazes de atuar, bom, respondi, agora, qual a importância do contrato? não sei se vocês perceberam, mas desde o início dessa... o que foi, coisa linda, você está bicuda, qual a importância do contrato? a importância do contrato ela é muito simples, o contrato ele te dá material objetivo para você trabalhar a partir da semântica na construção desse arquétipo do zero para dentro da sua consciência a partir realmente da semântica, a partir do significado de cada palavra escolhida ali. Então, quando você faz o servidor você precisa escolher muito bem quais palavras utilizar para ser muito objetivo na função do servidor. Eu passo 3, 4 dias aqui fazendo um contrato de servidor porque eu realmente eu apago, eu reescrevo, eu digo qual é a função, eu digo como essa função vai ser executada, eu digo não só como essa função vai ser executada, mas em quais planos de manifestação ela vai utilizar, em quais meios ele vai atuar, porque ainda que você determine tudo isso falta um pouco do que ele vai fazer, de como ele vai fazer e sobre objetivamente quais são as pessoas, seres ou campos de manifestação que ele vai atuar. Então objetivamente a função do contrato é te dar base teórica factual sobre o trabalho daquele servidor nada pode fugir do contrato porque se fugir do contrato a responsabilidade já não é do arquétipo a responsabilidade é sua que está atribuindo funções extracurriculares diretamente vindas desse servidor e no final das contas você pode acabar perdendo um pouco do controle porque se você vai levar como base tudo aquilo que o servidor é capaz de fazer com base no contrato e o servidor começa a fazer coisas fora do contrato só existem duas possibilidades principalmente se você estiver usando um servidor público você pode acabar utilizando um servidor que tem um contrato anterior ao contrato que foi oferecido então existe muito bem a possibilidade de uma pessoa fazer um contrato te entregar um contrato e por trás ter um outro contrato porque se no primeiro contrato que eu faço do servidor eu coloco que ele deve obedecer o meu contrato e o contrato posterior ele objetivamente no meu campo de manifestação caso eu tenha ativado ele antes ele vai obedecer as minhas funções e as suas porque o que eu permitia ao servidor é que ele fizesse o que eu mando e o que você manda e você só vai ter conhecimento do segundo contrato então no final das contas você e o servidor estão sendo a ferramenta de um outro operador então é interessante que vocês tomem cuidado principalmente com servidores públicos é por isso que eu recomendo recomendo sempre utilizem sempre os oráculos que vocês puderem e que vocês botarem fé para isso e se vocês acharem necessário utilizem os insights utilizem tudo isso e determinem limites limites mais reduzidos a cada servidor que vocês querem que atuem façam um teste de uma a duas semanas depois vocês vão e aumentam um pouco mais o espaço de atuação desse servidor e por aí vai porque ainda que o servidor ele tenha um espaço determinado dentro do contrato você como operador tem a liberdade de reduzir esse espaço geográfico que ele vai atuar claro se você é o operador e criador do contrato você pode aumentar e diminuir esse espaço geográfico mas se você é o operador e não é o desenvolvedor do contrato a única coisa que você pode fazer é reduzir o espaço geográfico dele para que ele atue no seu no seu campo mental em espaços menores para você conseguir talvez ter também uma concepção maior do trabalho dele então também já acabei respondendo o trabalho sobre as funções ocultas e contratos secundários existe a possibilidade de contratos secundários realmente existe então assim é uma questão de malandragem se você quer ser mais malandro do que o operador que criou o contrato seja malandro você de tomar conta do teu rabo e faça a utilização de oráculos faça a utilização de oráculos porque no final das contas é como mensurar energia as energias não são mensuráveis não existe um material ainda que você queira dizer que o pêndulo ele pode ele pode fazer a concepção energética da quantidade de energia e tudo mais isso é muito relativo porque isso vai depender da sua interpretação e você pode desenvolver o seu sistema de pêndulo ou você pode utilizar o sistema de outra pessoa mas no final das contas não existe um termômetro factual da quantidade de energia que é utilizada que é retirada e que é concentrada então também não dá pra você ter uma relação uma relação factual com a utilização do servidor há metas que você bote muita fé na pessoa que desenvolveu o servidor mas aí também é responsabilidade sua se você quebrar a cara porque toda a expectativa posta sobre um arquétipo seja ele um arquétipo mágico seja ele um arquétipo de personalidade de uma pessoa isso é uma responsabilidade sua você atribui importância a essa pessoa e você atribui valor ao trabalho dela aí é realmente responsabilidade sua então se você toma no cu a responsabilidade é sua porque também se você não se sente preparado pra utilizar não utilize ou se você não se sente preparado pra utilizar um servidor público faça o seu tome vergonha na cara e vai estudar porque se cai entre nós você é capaz de manipular um servidor que já existe você é capaz de desenvolver o seu porque se você não é capaz de desenvolver o seu próprio servidor eu não sei como você conseguiu talvez até passar no Enem porque você não consegue fazer uma redação porque a questão do servidor é uma questão de narrativa é como egrégoras e choques de egrégora não existem choques de egrégora o que existem são erros de narrativa são confusões da narrativa você quer fazer alguma pergunta ou não? eu quero então qual é o problema dos servidores e seus contratos simplórios? tipo aqueles contratos de servidor que tem pelas comunidades de facebook que o contrato dele é um parágrafo não sei se vocês já viram era inclusive desse exemplo que você estava dando né amor? é hoje em dia como todo mundo está se dispondo a fazer servidores o que também é muito bacana porque a galera está aí exercitando o que está aprendendo sim, melhor fazer do que não fazer exatamente está quebrando a cara aí mas o que a gente vê é isso uma quantidade de servidores sendo criados em massa sem sem aprofundamento dentro do contrato sem muitas especificações da maneira de como ele age diz que ele age mas não diz como por que meios enfim sim bom, eu acredito que o problema seja 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 porque tipo assim se você não entrega um contrato raso você entrega na mão de quem quer utilizar esse servidor a responsabilidade de tapar os buracos desse contrato sendo que o contrato de um servidor ele deve ser utilizado na integralidade dele então você deixa espaços vagos para qualquer parte desatenciosa da sua mente ocupar aquele espaço ali e atuar e atuar de formas prejudiciais aí depois a pessoa fala que o servidor por exemplo ele está obsediando a pessoa mas é porque a alimentação do servidor não foi bem definida a ativação do servidor não foi definida o plano de manifestação da atuação dele não foi definido e a pessoa larga o servidor em qualquer parte da psique dela e depois não sabe voltar lá para buscar ele é como se você pegasse o seu filho botasse ele em um ponto específico e você por ter problemas de de conhecimento de espaço geográfico você não sabe voltar para buscar seu filho e dar festinha é tipo isso então o servidor fica largado na mente da pessoa com um objetivo muito raso então ele vai atuar da forma que ele quiser entendeu o contrato ele precisa ser objetivo e talvez até extenso eu não diria nem extenso o problema não é ser extenso ou curto é não ser específico a ideia seria basicamente essa de não deixar aberturas assim isso você não pode deixar abertura porque se você deixar abertura é um contrato é realmente definitivamente um contrato é só a gente pensar na narrativa de um contrato de seguro por exemplo ou de plano de saúde a gente assina um contrato no plano de saúde sem lei a gente se fode porque o contrato ele beneficia alguém ele não beneficia as duas partes não existe um contrato que beneficie duas partes o contrato ele beneficia uma aí vai de você se beneficiar do contrato ou beneficiar aquele símbolo que vai te obsediar então o rolê todo não é nem ser muito simples ou ser pequeno mas é não ser objetivo suficiente eu se eu pudesse enumerar aqui a quantidade de servidores que eu vejo nas comunidades mágicas que são deficientes e a galera batendo palma eu tenho até vergonha às vezes da comunidade mágica no Brasil porque realmente a galera não lê a galera tem preguiça você vê gente com dois meses de trabalho mágico que realmente você percebe que ela não é dedicada e ela fica nessa merda aí focada em fazer servidor 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 e não é nem fazer o servidor porque eu acredito que se ela passasse dois meses do estudo dela de magia fazendo servidor todo dia em algum momento ela ia perceber onde está errando e ia corrigir esse erro mas a pessoa só ativa a porra do servidor bom a próxima pergunta é idolatria e empatia por servidores tornam o trabalho saudável para o operador não não existe a menor necessidade de você ter empatia por uma coisa que trabalha para você e que não tem sentimentos é uma máquina o momento o único motivo de você ter empatia com o trabalho no seu celular ou no seu computador é porque é muito provável que ele seja caro e você não tem dinheiro para comprar outro mas aí é uma questão de manutenção agora você se pôr no lugar de uma máquina isso é isso é inconcebível e ter carinho pelo seu celular também é um problema é e ter carinho pelo seu celular também é um problema porque no final das contas você acaba se tornando prisioneiro é é isso mesmo você acaba se tornando prisioneiro é podemos dizer que isso é até um sintoma quando você pensava que a pessoa tem muito carinho por coisas objetos é não por exemplo eu vi gente por exemplo tratando o servidor em certas comunidades mágicas chamando ele de amigo falando que transaram com ele gente pelo amor de Deus deixa de ser débil mental isso é doença isso é um sintoma vocês podem ter certeza que se vocês veem pessoas tendo carinho eu tenho carinho pelo meu trabalho os servidores que eu faço eu tenho carinho pelo trabalho pelo trabalho exímio que eu sei que eu faço então quando eu olho eu falo caralho esse trabalho foi muito foda eu tenho carinho pelo trabalho mas eu não tenho apego por aquilo que foi feito porque aquilo serve pra me servir aquilo serve e aí que tá o servidor serve sim eu acho que se a pessoa ela quer ficar feliz ela quer ficar empolgada e quer sentir carinho pela realização do trabalho que sinta por ela sim o potencial de conseguir ativar o servidor e de fazer o servidor realizar então na verdade eu acho que ele vai ficar tem empatia pela própria consciência exatamente então eu acho que aí mude as coisas fique empolgado tenha o carinho mas por si sim exato o problema não é você ter carinho pelo trabalho executado porque a responsabilidade pelo sucesso e pelo fracasso é sua então fique feliz tenha carinho e empatia por você porque no momento em que você desvia a responsabilidade até mesmo do sucesso você abre a mão da responsabilidade sobre todas as alterações que você é capaz de fazer ao seu redor e aí você deixa de ser magista e a magia acredito que é justamente isso a busca da autonomia sim sim a magia é isso cara se você perde a autonomia do controle sobre as coisas ao seu redor você deixa de ser magista aí eu recomendo que realmente você vá lá chupar cor de servidor que você vá para a igreja entendeu e que você atribua a responsabilidade do seu sucesso a tudo aquilo que está para fora de você porque você nem merece o reconhecimento sobre esse sucesso sobre essas alterações que você é capaz de fazer e é muito doido se você parar para pensar a maioria das pessoas que elas buscam conhecer magia que assim na verdade o que eu vejo essa galera que agradecem as servidoras são pessoas que estão agradecem não o que eu vejo que essas pessoas que criam muita empatia muito amor pelos servidores são pessoas que estão realmente iniciando em sua grande maioria e é o que queremos acreditar que são todos iniciantes e são pessoas que o que faz elas iniciarem essa busca mágica é justamente esse desejo pela autonomia ah super certo é esse desejo pela autonomia então se ela quando começa a se entregar a toda bom eu estou perdendo um pouco o raciocínio alguma coisa você pode cortar eu estou só dialogando contigo mesmo mas a partir do momento que ela começa a entregar o sucesso dela ao outro aí ela já perde todo o objetivo inicial dela que foi buscar que ela foi buscar com a magia então que continuassem em outras religiões mesmo que voltassem para a igreja que faz muito mais sentido é aí que está eu acredito que a pessoa ela não conquiste nem o sucesso através do servidor quando ela passa a fazer isso quando a pessoa ela passa a atribuir o sucesso dela a qualquer coisa que não é ela dentro da magia por exemplo a qualquer entidade a qualquer divindade a qualquer coisa que seja a qualquer coisa que seja eu acredito que eu acredito que o sucesso que ela consegue reconhecer no plano de manifestação onde ela desejava que aquilo acontecesse deixa de ser realmente um ato mágico e se torna viagem da confirmação que também não é um problema o viagem da confirmação ele está aí para ser usado também tudo que aquilo foca expande você começa a falar sobre comprar um carro e você começa a ver o carro você pede o Uber e você vê que a placa dele é LMN e daqui a pouco passam vários LMN pela rua isso é o viagem da confirmação e é interessante mas aí eu acredito que seja somente o viagem da confirmação a pessoa busca tanto sucesso pelo meio em que ela anda em que ela observa esse sucesso mas não necessariamente foi o servidor que atuou porque ela abriu mão da responsabilidade e então ela abriu mão da função do servidor porque o servidor ele simplesmente é como se fosse o filtro do Instagram que não oculta a foto ele só dá um outro brilho mas a foto continua a mesma e a foto é a responsabilidade do operador o filtro é a atuação do servidor aí está aqui servidor com mil funções existe ou é viagem da confirmação pronto já está respondi uma responde a outra é uma responde a outra servidor com mil funções ele não faz porra nenhuma no final das contas pode ter certeza principalmente quando o servidor ele foge completamente quando o trabalho do servidor foge completamente da função do contrato pode ter certeza se fugiu da função do contrato você já não tem mais esse trabalho a ser feito pode ter certeza absoluta não existe mais função a ser executada porque se ele tem mil funções objetivamente a sua consciência ela não consegue dar atenção a tudo isso ao mesmo tempo então você não vai conseguir reconhecer a atuação desse servidor porque se o servidor ele é capaz de fazer qualquer coisa qualquer coisa que acontece é sucesso e fracasso atribuído ao servidor e o servidor ele é feito para tornar a sua consciência objetiva no trabalho e agora a última pergunta é servidores equivalem a deuses? não não nem um pouco é claro que existe por exemplo a deusa héstia que é a deusa responsável pela família e você faz um servidor para trabalhar no âmbito familiar objetivamente o trabalho das duas são parecidos mas a diferença entre um servidor e uma divindade é que o servidor ele é uma parte da sua consciência trabalhando em uma função específica e a divindade ela na verdade é um arquétipo da manifestação da vida é uma manifestação é uma emanação do ímpeto de viver e é isso e a partir da manifestação desse ímpeto de viver você consegue alcançar certos estados e certos sucessos a partir desse ímpeto de viver atuando sobre a sua vida o servidor em si não o servidor em si ele vai atuar num trabalho específico e direcionado para voltar a atenção do seu subconsciente para aquilo e é isso no final das contas é isso que muita gente não ia conversar com vocês é isso que muita gente que por aí faz contratos de servidores e faz contratos não vai te falar não vai desejar te explicar e quando te explicar vai tendenciar tudo procurei ser o mais neutro possível inclusive se vocês quiserem pegar meus trabalhos por aí de servidores e julgar fiquem à vontade bom eu estou muito afim de saber o que vocês têm a dizer sobre o meu trabalho inclusive então vou deixar o Regicida aqui na descrição desse vídeo é um servidor maravilhoso é um dos trabalhos que eu mais gostei de ter feito claro tirando alguns servidores que eu fiz para alguns clientes porque o Odrepas foi foda gostei para caralho de ter feito Odrepas mas vocês nunca vão saber vocês nunca vão saber ou vão vou perguntar para ele se eu posso publicar o Odrepas só para a galera ver como é que é é bom tem o Odrepas o Odrepas não é público o Odrepas é particular e ficou bom para caralho foi feito atribuído também junto com o Talisman que foi foda também então vou deixar aqui pelo menos o Regicida aqui na descrição e vocês me dizem o que vocês acham beleza fico no aguardo dos comentários de vocês quero saber tudo o que vocês acham sobre servidores e sobre o meu trabalho aproveitando também para dizer que eu sou artesão de sigilo de servidores mágicos então se você gostou desse vídeo botou fé no meu trabalho e está afim de conhecer a minha capacidade dentro da criação de servidores sejam servidores com sigilos e servidores com sigilos e arquétipos visuais fiquem à vontade para conhecer meu trabalho em breve está surgindo um servidor novo um servidor foda que eu acho que vocês vão gostar para caralho beleza então é isso muito obrigado pela atenção eu sou Vitor Vieira essa que eu vos falo no fundo é minha Bueno agradeço realmente a participação de vocês fiquei muito feliz com esse vídeo eu tinha tentado gravar ele ontem e ficou um lixo mas muito obrigado fiquem com Deus e cuidado com ele tá aqui e aí Obrigado.